Quem quer mais vandejões? Levanta a mãozinha aí, levanta a mãozinha O pessoal do fundo quer vandejões? Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Toma mãe, toma, toma Faz carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Joga a mão pra cima, sai do chão Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 no Brasil não tem vulcão Vai, 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 puta aqui na minha moto Vem, 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 aqui não Joga a mão pra cima, faz carnaval Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 no Brasil não tem vulcão Por enquanto Puta aqui na minha moto Vem, 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 vem E não tem terremoto Tem fora de calor, do mundo só vejo O tempo é bom para o amor Do Paulo Sul, tem vento frio Pra namorar, vem todo mundo atrás do trio Eu vejo a doce, estou doidinho Pra te molhar a boca Isolação, bebe paixão Joga a mão pra cima e sai do chão Eu canto, faz carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Dança no carnaval Tem fora de calor Toma um sorveço Eu tenho minha mão para o amor No colo sul, tem vento frio Pra namorar, vem todo mundo atrás do trio Veja, docinho, estou doidinho Pra te beijar a boca Isolação, bebe paixão Tem férias Joga a mão pra cima e eu canto Mas carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga para cima e vira sol Agora mostra o nego que é bom Agora mostra o nego que é bom Agora mostra o nego que é bom Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, 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 no Brasil não tem vulcão Vai, 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 fica aqui na minha moto Obrigado.